Mais uma oportunidade para você ganhar um dólar instantaneamente com esta plataforma. E você não sabe, nós iremos unir o útil ao agradável. Você gosta de assistir vídeos no seu celular? Então, bastou! Hoje você vai fazer dinheiro de verdade com esta plataforma. Para que isso aconteça, você precisa seguir o passo a passo até o final deste vídeo. Sabe por quê? Porque qualquer conteúdo que você assista pela metade, a sua compreensão, o seu entendimento será pela metade e definitivamente resultados aos quais os meus inscritos do meu grupo do Telegram está tendo, você não vai ter, não será possível. Então, senta a Buda na cadeira e assista o conteúdo por inteiro. Outro detalhe, 60% das visualizações do meu canal Motivação Digital são de pessoas não inscritas. Gente, vocês chegam aqui no meu canal, consomem a informação, tem pessoas que não são inscritas, me chamam no suporte, eu vou lá, ajudo, a pessoa ganha, mas a pessoa, ela se esquece de se inscrever. Em questão de reciprocidade, não seja individualista. Se inscreva no canal. Fiquem até o final deste vídeo, cabeção. Eu vou começar explicando algumas características peculiares ao qual você precisa saber antes de fazer o cadastro. Plataforma Cashon. Você não vai ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos. Você vai ganhar dinheiro com tarefas simples e respondendo pesquisas. Rodrigo, eu tenho pavor de pesquisas. Você tem pavor de pesquisas porque até este momento não foi apresentado para você técnicas para você passar. E o Rodrigão, como é uma pessoa muito atenciosa com seus inscritos, dá uma olhada no que eu criei para você. Isto é uma ferramenta de trabalho, perfil para passar em todos os sites de pesquisa. Se você quer receber esta ferramenta fabulosa para entender os mistérios do porquê você não passa, digite eu quero receber que eu irei enviar automaticamente. Aqui você pode ganhar vale-presentes, principalmente. Vale-presentes que podem ser transformados em dinheiro transferindo para a sua carteira do Paypal ou você pode se beneficiar de outros tipos de recompensas. Plataforma Nova, BB. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Presta atenção, 350 mil membros a nível mundial. Então, se você se inscrever agora, você vai pegar as melhores ofertas, os melhores aplicativos e as melhores pesquisas. 1 milhão de dólares pago, mais de 3 milhões de pesquisas concluídas. Insano. Você está vendo aqui, ó, onde está a seta vermelha? É um item ajuda. Está aqui, ó. Tudo o que você precisa saber sobre o passo a passo, as técnicas estão no item ajuda. Só que as pessoas não gostam de se dar este luxo de ler. Por que as pessoas do meu grupo VIP no Telegram têm resultados e você não tem? Porque eu ministro, eu doutrino as pessoas a fazer esse tipo de ação. Guia para iniciantes, a sua conta, recompensas, promocional e assim por diante. Você vai colocar username, o seu e-mail e uma senha reforçada. Coloque senha com caracteres especiais. Vai chegar aquele e-mail maroto, porque você precisa ativar a sua conta. Quando você for redirecionado para o seu link, vai ser apresentado esta tela. Até este presente momento, depois do cadastro, é esta tela aqui. Se não aparecer esta tela, vai aparecer aqui no sininho uma mensagem. Você clica, você vai ser redirecionado para esta tela. E fala aqui, transferências instantâneas de um dólar. Aonde eu vou ganhar os pontos, Rodrigão? Clica aqui no ganho pontos. Vai abrir uma infinidade de possibilidades. Se você entrar dentro da plataforma apenas uma única vez, duas, três, dez, você não vai conseguir entender o mecanismo de funcionamento. E quando as pessoas não têm resultados nos primeiros dias, as pessoas deixam de mão. Mesmo que você passe uma vida inteira, você não vai conseguir extrair todas as possibilidades desta plataforma. O que interessa para mim aqui agora é assistir vídeos e o processo de referência. Vai abrir uma parceria da Howdy TV. Você precisa ter um cadastro dentro desta plataforma e todos os pontos que você ganhar dentro do Cashel, você vai visualizar aqui dentro. Você pode baixar no seu celular ou você pode fazer o cadastro dentro do próprio site. Quando você se logar dentro deste site, vai ter um campo lá de transferência. E eu já mostrei um vídeo parecido com isso daí. A Howdy Out TV, ela não tem só a possibilidade de você ganhar dinheiro com os vídeos. É uma junção de possibilidades. Basta você investir o seu tempo e ler todo o conteúdo da plataforma. A minha intenção é forçar vocês a criar o hábito de ser curiosos, de estudar minuciosamente o que as plataformas estão pedindo. Sabe por quê? Porque vocês não podem ficar dependentes dos criadores de conteúdo. Vocês precisam andar por si só. Eu apresento a possibilidade. O intuito de querer se aprofundar não é meu, é seu. Vocês entenderam? É assim que funciona o ganhar online. E tem uma quantidade infinita de vídeos, de pesquisas. Se eu clicar aqui, ó, vídeos de celebridade, automaticamente ela já vai me abrir. E você deixa o vídeo rolar. Quando o vídeo começar a rolar, você não pode passar para as outras telas. O site, o sistema inteligente, ele identifica se você passou para outra aba do seu navegador. Isto também é válido para o seu celular. Então, você precisa permanecer fiel dentro da plataforma. Você não pode sair de dentro da plataforma. Se você quiser ganhar os pontos para ser transformados em dinheiro em um real instantâneo, você vai ter que assistir o vídeo. Qual que é a sua necessidade de ganhar dinheiro? Tenha postura. Vocês entenderam? Então, experimente toda essa esteira de possibilidade. Não vai conseguir se beneficiar de todas as possibilidades, mesmo passando uma vida. E aqui dentro da plataforma tem algo muito interessante, que é os desafios. Isto estimula você. Ver desafios semanais, desafios diários. Está aqui, ó. Tem um tempo restante para você ser autodesafiar. E cada desafio que você encontrar, ela tem a própria instrução. É só você encostar o mouse aqui, ou você vai ler. Tem dificuldade com o idioma inglês? Clica com o botão direito do mouse e traduza qual que é a sua dificuldade. É extremamente simples. Você vem aqui, ó. Convide 10 amigos, 100 amigos. Eu tenho dito para vocês do processo de duplicação. Poucas pessoas se interessam. Por isso que as pessoas reclamam. Eu não consigo ganhar dinheiro com os aplicativos, porque demora muito. Demora muito, porque você precisa investir o tempo. E poucas pessoas querem pagar este preço. Querem ganhar a grana pesada, a grana grossa. Duplicação. É isso que eu falo com vocês. E aqui do lado esquerdo, onde está a seta vermelha, vocês precisam explorar todas as possibilidades. Se você quer ganhar dinheiro na internet, você precisa se colocar. Você precisa mostrar por que você veio. Agora, se você quer se mostrar, quer entrar dentro deste site uma vez, duas vezes, três vezes na semana, e somente pelo fato de você não ter o resultado ainda, você desistir, você vai abrir espaço para o Rodrigão, para o José, para a Maria, para milhões de pessoas que vão fazer o que você não faz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.